Salve, salve pessoal! Olha, eu tenho uma notícia pra vocês. Vou mostrar pra vocês o resultado da votação pra ver qual time vai pra Libertadores. Olha, deu um empate entre Corinthians e Flamengo com 8 pontos. Vocês estão vendo aí a pontuação. E olha, vocês vão ajudar a desempatar essa parada, beleza? Corinthians com 8 votos, Flamengo com 8 votos, ficou empatado. Então vocês vão desempatar essa parada, beleza? Então é isso. Votem aí. Valeu, falou e fui! Tchau!